A graça e a paz a todos nossos irmãos, eu gostaria de ler a palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, diz assim E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Amados e queridos irmãos, após o arrebatamento da igreja, será implantado um sistema mundial Governado pelo governo do anticristo Com uma tecnologia tão sortificada Com um exército tão poderoso Os exércitos vão se unificar durante a grande tribulação E com armas tão sortificadas Que será impossível escapar deste sistema As pessoas que se oporem ao governo mundial Elas serão eliminadas Como diz o Apocalipse Quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Haverá armas tão sortificadas Que mesmo dentro dos matos Nos lugares mais remotos do mundo As pessoas serão encontradas Através da tecnologia Tecnologia a serviço do governo mundial Hoje já existem os seus cachorros robóticos Existem aquelas moscas Acopradas com chips Criadas em laboratório E essas moscas irão procurar as pessoas Dentro do mato Dentro dos buracos Então ninguém poderá escapar desse sistema Então você, meu amado irmão Você não precisa de passar por isso Como está ensinando os pós-tribulacionistas Isso é uma loucura Passar por um sistema desse O próprio Jesus disse Que nunca houve E nem jamais haverá Tão grande tribulação Sobre a face da terra Jesus não manda ninguém Preparar para a grande tribulação Nós temos que preparar Para o arrebatamento, meu irmão Se prepara para o arrebatamento Para que você possa escapar dessas coisas Será um sistema tão Tão perfeito Será uma tecnologia tão perfeita Que as pessoas serão vigiadas Caçadas e monitoradas Você vai ser monitorado, meu irmão Durante a grande tribulação Através da cadeia de satélites no mundo todo As pessoas serão vigiadas via satélite Eu trabalhei aqui na rodovia Aqui perto da minha casa Aqui na BR-153 Que liga Porto Alegre a Belém E eu cansei de ver aqueles caminhões Escrito Veículo Vigiado via satélite E um cunhado meu Ele saiu da rota Ele trabalhava em uma firma em Uberlândia Ele saiu da rota Ele não poderia sair da BR-153 Ele saiu da BR-153 A rota dele era Uberlândia a Belém Mas aí a minha sogra mora aqui em Anápolis Ele saiu E ficou com o caminhão estacionado Na porta da casa da minha sogra Quando ele chegou lá na empresa Estava a demissão dele A moça chamou ele lá no computador E mostrou Olha aqui seu Valdir O senhor saiu da rota E a empresa não aceita isso Mostrou o caminhão dele parado Na porta da casa da minha sogra E ele foi demitido da empresa Então meus irmãos Será um sistema em que as pessoas serão vigiadas Não tem como fugir desse sistema Mesmo dentro do mato Eu fiz um vídeo lá no mato E mostrei sobre isso Além dos perigos que existem lá dentro do mato As pessoas ainda serão caçadas por cachorros robóticos Serão caçadas por cães farejadores Rotevados e pitbulls e pastores alemão da polícia E ainda as moscas robóticas Então as pessoas serão vigiadas via satélite Hoje é através do Google O Google sabe aonde você está O Google sabe aonde você está Eles sabem aonde você mora Você entra no Google E você vê a casa da pessoa Você acha aonde a pessoa está Você encontra o endereço Você coloca no celular e entra no carro Você acha o endereço Então não tem como fugir desse sistema Essa reportagem Ela passou na rede recorde Televisão O Google Ele sabe Onde você está O Facebook também sabe Você está sendo rastreado Você está sendo rastreado Pelo Google E o Facebook Então ele sabe aonde você está Então na grande tribulação Não tem como fugir desse sistema É uma loucura gente É uma loucura Esperar um governo desse Esperar a grande tribulação É uma loucura As pessoas tem que parar para pensar As pessoas serão vigiadas Caçadas Presas E executadas Ninguém poderá lutar contra a besta Ninguém poderá lutar contra esse sistema A íris dos olhos Serão analisadas Através da sua foto Que você coloca aí no Google Aí no Facebook Aí no Youtube No perfil do Whatsapp Eles sabem de tudo É por isso que existe essa tecnologia Sua foto A íris dos seus olhos Será analisada pela tecnologia É uma tecnologia avançadíssima Ninguém consegue escapar De um sistema desse Cada centímetro de terra do mundo Está sendo vigiado Via satélite Até mesmo as tribos mais remotas Da Amazônia Da África Estão sendo vigiadas Pelo sistema Via satélite Ele sabe aonde você vai Isso passou na Rede Record A sua voz Quando você pesquisa ali Pelo Google Ali Que você Pergunta ao Google Ali A sua voz Ela é gravada E no mundo Existe mais de 7 bilhões De pessoas Eles sabem Diferenciar as vozes A tecnologia Ela sabe Diferenciar as vozes Ela sabe Quem está falando Você pode até usar O perfil De uma outra pessoa Mas a voz Eles vão identificar Através da tecnologia Meu irmão Mesmo com seu celular Desligado Isso será possível Então É um sistema Único Global Com um exército Poderoso Um exército Global Poderoso E ninguém Conseguirá Escapar Deste sistema Ninguém consegue Mesmo você Lá na fazenda Lá na roça No meio do mato Escondido lá Você acha que você Não vai ser pego? Essa ideia De fugir para o mato Que é baseada em Mateus Os que estiverem Na Judéia Funja para os montes Os postos e bastionistas Criaram esta ideia Mas ali Jesus está falando Para os judeus Ali do cerco Do anticristo Não está falando Com a igreja Ele está mandando Os judeus Os que estiverem Na Judéia Fuja para os montes Então essa ideia De construir Bunkers De fugir Para dentro do mato De esconder Nos túneis Dentro dos buracos Você será Achado Meu irmão Você será achado Você será denunciado Pelo seu vizinho Haverá traição Seus parentes Vai te denunciar Seus filhos Vai te denunciar Se você estiver Escondido Dentro de uma fazenda O fazendeiro Vai te denunciar Para a polícia Internacional Ele não vai aceitar Um estranho Escondido Dentro da terra dele Escondido Dentro da sua fazenda Escondido Dentro da sua propriedade Então meus irmãos Nós temos que nos preparar É para o arrebatamento Da igreja Esperar o anticristo É uma loucura É uma loucura A bíblia A bíblia diz que a ciência Se multiplicará Lá em Daniel Está escrito isso Então é uma tecnologia Avançadíssima As pessoas serão vigiadas As pessoas serão caçadas Hoje Todos os nossos dados Hoje estão na internet No momento que você tem Um whatsapp No momento que você tem Um facebook No momento que você tem Um canal no youtube Eles sabem Onde você está Eles controlam tudo O google O facebook Controla tudo E quando acontecer O arrebatamento da igreja Eles vão vir te procurar Meu irmão Você não pode estar aqui mais Se você estiver aqui Na grande tribulação Você vai ser preso Você vai ser Eliminado O movimento Chamado Nova Ordem Vai caçar você Eles sabem Tão Bem disso Que já nos anos 90 Quando surgiu Naquela época Era o movimento Nova Era Eles sabem Tão bem disso Isso que nos anos 90 Eles já diziam Que é impossível A implantação De um sistema mundial De um governo mundial Sem a remoção Dos chamados Peixes mortos Eles chamam Os crentes Os servos de Deus De peixes mortos Nós somos mortos mesmo Nós estamos mortos Para o mundo Porque a igreja O símbolo do cristianismo É o peixe Então o movimento Nova Ordem Eles sabem disso O próprio movimento Sabe Que não tem como Implantar um governo mundial Com a igreja Na terra A igreja Ela atrapalha O sistema global Ela atrapalha O movimento Global Então os pós-tribuacionistas Eles insistem Com essa ideia De que a igreja Vai passar pela tribulação Mas se o próprio movimento Nova Ordem Fala isso Que não tem como Implantar um governo mundial Com a igreja na terra Eu tenho a apostila Aqui dos anos 90 Em que eles Ensinavam isso Nos anos 90 Eles estão loucos Para implantar o governo Mas eles tem um impedimento Porque que impede eles A igreja O corpo de Cristo Aquele que o detém A igreja A igreja Ela freia Ela detém A ascensão do anticristo Agora No momento Meus amados Que a igreja For removida Aí está liberado O caminho Aí eles vão usar Essas coisas Que já existem hoje A tecnologia Como eu disse Que os satélites Em redor do mundo O Google E o Facebook Eles sabem Aonde você está Eles têm a sua foto Eles analisam A íris dos seus olhos Pelas suas fotos Que já estão Nas redes sociais Então você está Sendo vigiado Você está sendo Vigiado Você está sendo Manitorado hoje Já nos dias atuais Imagine na grande tribulação Então é o que está Dizendo o texto Ninguém pode Batalhar contra ela Quem é semelhante A besta Quem poderá Batalhar contra ela É um governo Global Com um sistema Global Com uma tecnologia De ponta Com uma tecnologia Que praticamente Não haverá falha Nessa tecnologia No momento No momento Que a pessoa For detectada Dentro do mato Via satélite Pelos cachorros robóticos Pelas moscas Acopadas Com chip Vai enviar mensagem Para o computador Central da besta E ali os helicópteros Vai descer ali E vai prender a pessoa Sem contar os drones As pessoas Estão sendo Vigiadas por drones No trânsito Você é vigiado Então meu irmão É uma tecnologia Avançada Super avançada Então nós precisamos De fazer o que? A Preparar Para o arrebatamento Da igreja Se prepare Meu irmão Se prepare Porque quem ficar aqui Vai ser duro Quem ficar aqui Vai ser caçado Vai ver O seu pai preso A sua mãe presa Vai ver A sua esposa Sendo estrupada Na sua frente Sua filha Então essa era Uma época muito difícil Por isso que Jesus Disse que nunca houve E nem jamais Haverá Tão grande Tribulação Não haverá Tão grande Tribulação Então meu amado Irmão Se prepare Se prepare Agora Busque o Senhor Agora Porque Estamos vivendo Nos últimos dias Que Deus em Cristo Nos guarde Nos livre Nos proteja Para esse Dia tão maravilhoso Que é o dia do arrebatamento Agora Quem ficar aqui Meu irmão Vai ser muito difícil Vai ser terrível Meu irmão Você que é Pós-tribulacionista Você que defende Essa ideia Busca a orientação De Deus Não caia nessa não Amém Deus abençoe Sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe